Música Está no ar mais um Antenados na Geral aqui na tela da Boas Novas Como sempre agradecendo a Deus por você estar aqui me vendo, me ouvindo Sempre conosco conectado, antenados Para aprender a crescer na graça, no conhecimento de Deus Um beijo grande para você que sempre participa Que Deus te abençoe e te guarde Que ele faça resplandecer seu rosto sobre ti Tenha misericórdia, dê ti que te dê a paz Nesse dia bonito e agradável que o Senhor fez Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre vencendo o desânimo Você por acaso já passou algum momento de desânimo? Será que na fé cristã que prega a perseverança Que prega uma esperança após morte Será que esses cristãos, servos de Deus, filhos de Deus Podem passar por desânimo mediante uma fé tão poderosa Então o papo de hoje vai ser exatamente sobre desânimo Para participar e me ajudar aqui do debate de hoje Convido ele que é pastor da primeira igreja Batista do Camorim Aqui no Rio de Janeiro Daniel França Bem-vindo Antenados na Geral Obrigado Pablo Bom, vou parafrasear aqui Não me canso de voltar aqui quantas vezes for É muito bom a gente estar nesse debate aqui com os pastores E com certeza vai ser revigorante Esse programa de hoje Muito bem, para participar comigo também convido ele Que é pastor, professor, blogueiro, executivo do portal Orville Teólogo e graduando em filosofia Jansen Leiros Bem-vindo Antenados Obrigado Pablo É sempre um prazer estar aqui Hoje estreando com o Daniel Já é costume meu encontrar com o Rafael Sinto-me em casa sempre Muito feliz de estar aqui com vocês outra vez Para participar comigo também convido ele que é pastor da missão evangélica do Brasil Do bairro de Vilar Carioca Rafael Brito Bem-vindo Antenados na Geral Graças e paz, pastor Pablo Uma alegria muito grande sempre estar na casa Esperamos contribuir com esse tema Que as pessoas, nossos telespectadores possam ser enriquecidos com o que nós vamos tratar aqui Muito bem, vamos lá então falar um pouquinho sobre desânimo Na caminhada cristã se deparar com momentos de desânimo espiritual e na obra de Deus Podem acontecer Mas e quando esse sentimento começa a nos tomar Deus em sua palavra através de todas as narrativas dos heróis da fé Mostra que em alguns momentos cada um deles tiveram vontade de desistir Mas Deus os deu ânimo para continuar Em Josué capítulo 1 Deus diz assim Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo Não temas nem te espantes Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares Hoje não tem nada exagerado, então vamos falar um pouquinho sobre desânimo Pastores, o que que a Bíblia fala sobre desânimo? Porque pregamos uma fé tão poderosa Que vence as circunstâncias, vence a morte, vence os inimigos, o gulias Vence todos os adversários e nos mantém de pé A gente sempre prega uma fé assim que vence todos os obstáculos que a vida nos apresenta Jesus venceu a morte E aí, existe desânimo na vida do servo de Deus diante de uma fé tão poderosa como essa que nós pregamos? A fé é tudo isso que você falou Só que ela está no homem E o homem, ele não é tudo isso Eu quero só falar brevemente aqui Eu sou psicólogo também E o que que acontece? A gente não tem como separar o espiritual do físico Nós somos espírito, alma e corpo E na nossa caminhada O ser humano tem a tendência, dessa luta com as emoções De tempo em tempo, ele passar por um momento até de recarregar as baterias Se a gente pegar João, se eu não me engano 633 Pode ser que eu esteja enganado, mas eu acho que é isso 1633? Tem de bom ânimo Tem de bom ânimo, obrigado, pastor Então, Jesus vai dizer o seguinte Eu estou falando isso para que vocês tenham paz em mim Mas no mundo vocês terão aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo O que que eu entendo isso? O ser humano na sua caminhada Ele vai passar por uma série de lutas Uma série de coisas que ao longo da caminhada Vão trazer cansaço, desânimo E momentos de ele ter que se restabelecer Por exemplo A gente tem o hábito de não gostar da tristeza A gente acha que uma pessoa está triste Que essa pessoa não pode ficar triste A tristeza é algo É extremamente necessária para o ser humano É uma economia de energia Para ele reestruturar A mente dele O corpo e tal Para ele poder seguir adiante Você tem passagem na Bíblia De servo de Deus, como foi falado aqui O próprio Elias Elias no momento que Manda matar, quer dizer Destrói lá aqueles 850 profetas lá Um homem que fez descer fogo do céu Que fez reter a chuva por um tempo Agora ele cai num processo De desânimo A depressão nada mais é do que isso É um processo de desânimo É um processo de você não saber reagir Você não ter força para reagir E aí você acaba Enfim Causa o desânimo Ele amaldiçoa o dia que nasce Ele para O desânimo ele te leva Para um período de isolamento Ele te limita a percepção da vida Te limita a percepção Você vê O próprio Deus foi falar com ele E disse a ele Olha Elias Eu tenho 7 mil profetas Guardados, alimentados Ele vai e volta a dizer Senhor Mataram todos os profetas Eu estou sozinho Então o desânimo é natural De ser humano E agora A questão é que a gente não pode achar Que porque eu desanimei um tempo Que eu não sirvo mais para caminhar Muito bem Rafael Eu penso que O desânimo Ele faz parte do contexto Da vida de todo ser humano Infelizmente nós vivemos Dentro de um contexto Em que hoje se prega Um triunfalismo No qual o cristão Ele não pode passar Por nenhum momento De vivicitude na sua vida Isso é uma inverdade Isso é um engano muito grande Até porque isso desconsidera O fato do ser humano Ele ser um ser Que caiu em Adão Nós não somos um ser Que estamos em plena harmonia Conosco mesmo A queda nos legou Aquilo que o Francis Chase Vai chamar de sistema De ambigüidade Nós somos um ser ambingo Que constantemente Vivemos em conflito Conosco mesmo O apóstolo Paulo mesmo Sendo o gigante que foi Ele vai refletir em torno de si E vai ver que o ser dele É um ser conflitado É um ser em desânimo É um ser que muitas vezes Reage de forma Contraditória com ele mesmo A maneira como ele pensa Ele vai dizer Olha o bem que eu quero fazer Esse não faço O mal que eu não quero É esse quem faço Se não faço o bem que quero Se não o mal que eu não quero Já não sou eu quem faço Mas o pecado que habita em mim Aí o cara vai gritar A alma dele vai gritar Miserável homem que sou Quem me livrará do corpo Desta morte É importante considerar Que o termo mesmo É ânimo Porque o desânimo Vai refletir o oposto A negação do ânimo Exatamente A negação do ânimo É a própria palavra ânimo Do grego Eutumeus Que na verdade Procede de eutumus Quer dizer eu Bom Eutumus Quer dizer alma Mente Uma mente boa Então geralmente O desânimo está associado Com a pessoa que está Desajustada nos seus sentimentos Na sua alma Na sua vontade Isso tudo Tem várias razões Tem várias causas E nós não podemos jamais Considerar aquilo que O Caio Fábio vai chamar De psicose básica Que é a queda do ser humano A queda do ser humano Rasgou o ser humano Mexeu com a identidade Do ser humano De tal maneira que ele Ele por mais que ele Esteja pleno Ele nunca será pleno Em si mesmo Boa E aí Jansen Forte aí Depois dessas duas aí É Ficou Sobreu pra mim né Mas na verdade Esse Esse que ele abordou Que o Rafael abordou Foi extremamente importante Nós vivemos um momento De triunfalismo tão grande Que quando a pessoa Está numa fase De desânimo Ela é apontada Ela é dita Como alguém Que pode estar em pecado Vive uma espécie de culpa Vive uma culpa E acaba se jogando Para um auto isolamento Que é perigoso Quando na verdade Até o livro De provérbios Vai dizer assim Melhor é estar No velório Que em festa Olha como é que O sábio vai dizer Por quê? No momento em que você Está apequenado No momento em que você Perde aquela euforia Você abre o coração Para uma reflexão Você se remonta Você se redescobre Você se reinventa Você entra numa fase Em que você pode colocar Sob julgamento De si mesmo Tudo aquilo que você tem feito Tudo aquilo que você tem pensado Tudo aquilo que você tem Pretendido na sua vida Então esse pensamento De que o triunfo Precisa existir o tempo todo Como se a fé Fosse apenas Uma vitória constante Da melhor maneira Do pare de sofrer Isso não existe Na verdade O ser humano Ele é sempre oscilante Precisa dessa oscilação Para que nos momentos Em que ele está embaixo Ele se reinvente E é por isso Que Jesus disse No mundo Tereis aflições Essas aflições virão Você cresce nessa aflição Tem de bom ânimo Mantenha-se animado Porque eu venci O mundo Você poderá vencer também Pastor Pastor Jansson É bom a gente Até ressaltar Porque pode ser Alguém que esteja passando Por momentos De desânimo na vida E acha que o mundo acabou Para ele A fé Ou seja O céu já não é mais Um lugar para mim Deus não nos condena Por causa do nosso desânimo Ele nos Nos impulsiona A seguir adiante E confiar nele Que ele vai Não tomar de eu Tende de bom ânimo Então ele vem com essa palavra Para Josué Seja forte Por onde você Passar Pisar A planta do teu pé Te darei por herança Enfim Você vê no próprio Apocalipse Há um registro De que Na sua caminhada Se você pecou Se você desanimou Se você errou Volta onde você caiu E começa de novo Há sempre um envolvimento De Deus Para com o homem De levar o homem A começar de novo A seguir adiante Agora o desânimo É natural do ser humano É muito interessante A gente lembrar Por exemplo Quando Moisés É indicado Deus chama Moisés Para ir até O faraó Deus fala com ele Eu vou com você Eu vou mostrar meu poder Isso tudo E ele ficou meio Desapro Sabe Aquela coisa do ser humano Mesmo E aí Deus compreendendo O ser humano A sua O seu milíndre Ele fala Olha Seu irmão vai com você Aí ele Bom Seu irmão vai comigo Essa coisa De ter alguém O ser humano Ele é Um ajudador É um ajudador É um remédio Que a igreja deve dar Para o irmão Para a irmã Que está ali Passando por desânimo Porque essa teologia Do triunfalismo Vai gerando um monte De neurose Dentro da igreja Psicose Pessoas ali doentes Porque elas criam Uma expectativa De uma vida Triunfalista Quando elas são frustradas Por essa expectativa Que elas criaram Ou que disseram Para elas Que é real Elas ficam Cheio de culpa Cheio de desânimo Pouca fé Ela Peraí Eu não sou capaz De alcançar Esse tipo de vida Esse nível de vida Porque pregaram Uma verdade Para mim Que não se cumpre Na minha vida Eu não consigo Ser tão triunfalista Assim Aí vive naquele desânimo Será que o desânimo Pode ser também Uma utopia De uma vida Que não existe Ela está frustrada Por aquela utopia Que ela criou Eu acho até Que o desânimo Pode ser causado Inconscientemente Ou conscientemente Até pela liderança A partir do momento Em que você se coloca Como uma pessoa Sempre muito bem Sempre muito animado Em que tudo Funciona bem Na sua vida Não há nada de errado Você é superior aos outros Você é tão superior Que eu jamais Alcançarei A vida Jamais alcançarei Esse patamar Que esse meu líder tem Então eu realmente Não sou nada E aí eu vou me apequenando Vou me auto isolando O restante da turma toda Exatamente para não se misturar Com você Te isola mesmo E aí você está Afadado Ao alijamento social E principalmente Do seio da igreja Isso é perigosíssimo Mas a gente às vezes Tem que tomar cuidado com isso Porque nós Sem querer Passamos essa sensação De que com a gente Está sempre tudo bem E na verdade As igrejas Sempre muito mais Saudáveis Espiritualmente falando São aquelas em que os líderes Demonstram que eles têm fragilidade Que eles precisam Do apoio da congregação Que eles andam Motivados e movimentados Pela oração Da congregação Quanto mais humano Nós somos Mais santos seremos Mais santos E mais exemplos seremos Porque as pessoas percebem Que a vida é comum É normal Essa semana eu estava Com dois rapazes Que estavam com problema De droga Estavam pegando Todas as meninas Aí eles saíram da igreja Porque elas se sentiram culpados Não queriam ficar mais na igreja Por causa daquela prática Acho que a nossa mensagem Tem que ser até um pouco Mais acolhedora Não deixar as pessoas Se sentirem mal Por isso Porque às vezes Estou usando cigarro Maconha E estou pegando as mulheres Já não quer pisar mais na igreja Por causa disso Pelo contrário Acho que é o caminho mesmo A igreja A comunhão dos irmãos Não sei se a pessoa Sente uma espécie De rejeição de culpa Pela própria igreja E aí não entra por isso Eu vejo que são duas coisas diferentes Eu queria ver depois o Rafael Que o Rafael trouxe Um assunto interessante Eu tenho certeza Que a abordagem dele Também vai ser Mas só com relação a isso São duas coisas diferentes Uma coisa é A veracidade Do evangelho Isso não pode ser alterado Então eu não posso diminuir O padrão moral de Deus Porque algumas pessoas Não conseguem alcançar o padrão Isso aí Infelizmente Não pode Jesus chegar e falar Olha Vem Vem de tudo que tem Me segue E aí foram reclamar com ele Mas senhor Tua palavra é muito pesada Ele falou Olha E vocês podem ir embora também Mas para onde nós iremos Se só tu tem a palavra de vida eterna Então uma coisa Eu não posso baixar O padrão moral de Deus O padrão da realidade Da verdade de Deus Agora Sim Pregar isso com amor E mostrando que Para mim também é difícil Assim como o apóstolo Paulo Todo dia esmurra o velho homem Porque é uma dificuldade Porque eu luto contra isso Colocar que pastor também peca Que pastor também tem luta Que pastor às vezes não consegue alcançar o alvo Mas que nós temos um advogado Que é Cristo Que nos renova Que está diante do Pai Intercedendo Que é um paráclitos É aquele que anda junto Que está ali Isso sim A gente não pode lançar fora Porque é uma luta danada Para trazer para dentro da igreja A gente não pode lançar fora Agora também não adianta Botar o cara dentro da igreja E dizer para ele o seguinte Filhão vai Tenta a sorte Chega lá na hora Você vê o que vai dar Que aí você tem um problema Você está mantendo pessoas Afastadas de Cristo Dentro da igreja Vou precisar para um break Mas é exatamente isso Que a gente tem que falar Porque é o que eu disse Para esse jovem Olha Não precisa se afastar Vamos caminhar junto Vou te ajudar Ninguém aqui vai te julgar Te culpar de nada não Parabéns Vamos caminhar junto Pegar o braço Acolhimento Acolhimento Não precisa se afastar Você só tem 24 horas na minha vida Para poder te fazer crescer Mas é isso É isso Vamos para um break Está só começando o papo de hoje Aqui no Antenasa Geral Sobre desânimo Você vai vencer Quem sabe você está desanimado Até o final do programa Vai receber uma palavra de Deus Para levantar teu ânimo Vamos para um break Antenados vai e volta Já Já Estamos de volta aqui Para o segundo bloco Do Antenados na Geral Falando sobre desânimo Inclusive aí vai O Solão Plaché Está bem ligadinho aí No Antenados Quero aprender com meus erros Às vezes você fica desanimado Pelos seus erros Mas utiliza dos seus erros Como um aprendizado Para não mais cometê-los Como diz aí a canção Que foi entoada agora Muito bem Já começando o segundo bloco A gente manda você a participar O telefone passa aí Debaixo da sua telinha Manda para mim perguntas Temas, vídeos Quero a sua participação Esse programa é seu E sempre será Você é patrimônio Aqui da Boas Novas Sempre digo isso Aonde eu for Esse é o nosso coração Patrimônio da Boas Novas Não são as câmeras O prédio As cadeiras O patrimônio é você Você que mantém Esse programa de pé Por isso nós estamos aqui Então seja um semeador Dessa casa Participe Sendo grato ao Senhor Você que pode Quer colaborar Participe aí também Aí a conta Vai passar debaixo Da sua telinha Visita o canal Que temos no YouTube Página no Facebook Sua participação É fundamental Vamos lá então Continuar aqui o bate-papo Eu cortei aqui o Rafael Ele ia falar também Contribuir Agora Nós encontramos Nas escrituras Acho que vale a pena citar Já que estamos falando De desânimo Homens De Deus Que marcaram a história Que fizeram a diferença Estão ali nos escritos Do canal Mas que passaram Também por desânimos Tanto no texto Vétero-testamentário Quanto no neotestamentário Então assim Como é que a gente pode Citar aqui Rafael Alguns exemplos Experiências de homens Profetas Que passaram Por desânimo A Bíblia Sagrada Ela como A palavra de Deus Ela nos dá Todas as Ferramentas Para que nós Possamos nos enxergar Como ser humano E ela não De forma alguma Esconde O ser humano Como o ser humano De fato é E é importante Olharmos para a Bíblia Sagrada Até para que por ela Tenhamos um olhar A nosso respeito Mais gracioso Porque nós vivemos Dentro de um contexto Em que Não basta apenas O triunfalismo Ser pregado Mas também O legalismo É o que O triunfalismo Te joga lá em cima Te faz você olhar Ou desejar Alcançar algo Quase que inalcançável Isso pela sua Própria força E o legalismo Por sua vez Joga um peso Sobre você Que diante Da grandeza Do senhor Que você Está adorando Você se sente Totalmente incapaz Isso também É um instrumento De desânimo Mas nós vamos Olhar para a Bíblia Sagrada Agora sim O legalismo Falando isso Que o legalismo Tem esse lado bom Te mostrar incapaz É O único lado bom Seria esse Para quem é incapaz Para você buscar um salvador É o efeito da lei É o efeito da lei Só se for exatamente Para que você Possa ser conduzido Pela própria lei A pessoa de Cristo Essa é a questão Que o apóstolo Paulo Vai tratar Que a lei serviu de ai Mas quando nós Olhamos para os homens Da Bíblia Sagrada Nós temos neles Referências Por exemplo Moisés Sentiu desânimo Como foi falado aqui Pelo pastor Daniel Você vai encontrar Elias Elias É um caso Interessantíssimo Que Elias Ele aparece Ele anuncia O juízo de Deus Dizendo que não choveria Depois desaparece Por três anos e meio Depois reaparece novamente E fala que Deus Vai trazer chuva Faz um desafio No Carmelo No Carmelo O desafio é O Deus que respondesse Com fogo Esse de fato Seria Deus Então o Senhor Jeová Ele responde com fogo Todos caem Dobrado diante dele Confessando A profissão de fé monoteísta Só o Senhor é Deus E os 450 profetas de Baal Mais os 400 profetas de Azera São mortos A fio de espada Elias Então clama a Deus Para que a chuva venha a cair Quando ele tem um sinal de Deus Que a chuva ia cair Ele manda Acabe Emparelhar o carro Acabe sai na frente Elias De forma extraordinária Sobrenatural Corre na frente de Acabe Quando Acabe chega Elias já está esperando ele Na porta do palácio Aí você tem uma Uma coisa aqui interessante Jezabel Quando sabe Pela boca de Acabe Que Elias matou Todos os profetas A fio de espada Jezabel fala Façam os deuses Comigo E outras coisas Mas se amanhã A esta hora Não acontecer a mesma coisa Com você Olha Ele vai fugir Para salvar a sua vida Ele foge Para salvar a sua vida Ele deixa o seu moço E ele chega No deserto de Berceba Se coloca debaixo De um pé de zimbro Agora ele vai Clamar pela morte Olha aqui Uma coisa interessante De ferro pedindo a morte Ele sai fugido Para salvar a própria vida Mas agora ele cansado Afadigado Porque aqui nós temos Uma coisa interessante Nós temos uma fadiga espiritual Porque ele sai Para poder salvar a própria vida O que ele esperava Provavelmente Vamos conjecturar aqui Vamos pensar como homem Elias certamente pensava Pô agora Jezabel vai se render Diante do que Deus fez Toda nação Caída de joelho E o próprio Acabe viu Não é possível O Acabe vai convencer Jezabel De se render ao Senhor Vai se arrepender Mas ele vê Uma mulher totalmente Endurecida Dizendo que vão matar Ele vai e foge Para salvar a própria vida Mas chega no deserto De Berceba Ele pede a morte Olha aqui Olha o conflito do homem aqui Quer salvar a vida Para não morrer Pedindo a morte Então nós Nós encontramos O ser humano Como um ser conflitado Aqui nós temos Homem conflito Nós vamos encontrar Por exemplo Jonas Um camarada Que entrou em depressão também Vê o desânimo Só que produto Do seu egoísmo Deus faz com que Uma boboreira Venha a surgir Venha a fazer sombras Sobre a cabeça De Jonas E ele simplesmente Está ali muito bem Quando Deus manda Um verme Que mata a boboreira Ele se sente Completamente No direito De poder indagar a Deus Dizendo a única coisa Que o Senhor me deu Para poder me animar Foi a boboreira Tu mata E Deus trata ele Mostrando o seu egoísmo Em detrimento Aos ninivitas Então o ser humano De um modo geral Tem várias razões Pelas quais Ele pode chegar ao desânimo Mas você vai encontrar Na Bíblia Sagrada Diversas pessoas passando Por desânimo Uma articulação boa Sobre Elias Além de Elias Jansen Eu gosto muito De citar duas coisas Que são muito semelhantes A esse tipo de situação Primeiro é Paulo Que passa por um momento Tão conflitante E escabroso Para ele Que ele diz Que em determinados lugares Por onde ele passou A coisa foi tão difícil A perseguição foi tão grande A tribulação foi tão doída Que ele chegou a desesperar Da própria vida Outro aspecto Por que me desamparaste Esse grito dele Na verdade Traduz toda aquela angústia Que ele teve no Getsemane Porque era aquilo Que ele queria evitar Esse era o cálice Que ele não queria E ele chega a suar sangue Porque tamanho Foi o conflito dele Tamanha a perspectiva Da dor que ele passaria Por perder com Deus Por perder contato com Deus Que era uma coisa inusitada Na existência de Jesus Ele não queria passar por aquilo O conflito dele Foi muito grande O desânimo, a angústia A depressão foi muito forte Ele estava diante De uma situação Que ele jamais teria passado Uma coisa interessante Que o cristão tem que entender É que por ele se tornar cristão Ele não deixou de ser homem A natureza do velho homem Essa morreu e tal Mas nós possuímos um corpo E esse corpo Ele é movido por emoções E nós não podemos negar As nossas emoções A gente pode refrear até O próprio Cristo vai dizer assim Olha, irá-vos, mas não pequeis Você mesmo falou de uma emoção aí Que Jesus estava lá entristecido Naquele momento ali E ele chega a dizer Que a alma dele Estava assim com um sentimento de morte E tal Mas você vai ver O momento que ele pega Uma chibata lá no No templo lá Ali não era depressão Não era tristeza Irmão, o pau comeu Então assim As emoções Elas são naturais do ser humano A humanidade de Cristo Falou alto Em vários momentos da vida dele O que a gente precisa saber É que algumas emoções Elas podem E devem ser refreadas Agora não há como viver Nesse mundo aqui Sem as emoções Do próprio corpo Eu diria até Que elas devem ser refreadas Nas suas exacerbações Sim, sim Mas elas são naturais Sim, são naturais do ser humano Sabe por que a gente faz isso? Porque de certa forma A gente compra a ideia grega De que o corpo tem que estar Apartado do espírito da alma E aquilo que a gente tem de emoção Aí já o orientalismo traz isso muito Que a gente não deve A gente tem que ter aquela vida clínica Aquela vida O que eu quero falar O que eu quero dizer, pastor Janssen É o seguinte Se eu consigo entender as minhas emoções Reconhecer as minhas emoções Eu consigo lidar com elas Por exemplo Como eu falei no início aqui A tristeza é uma coisa Extremamente natural Para o ser humano E necessária Porque é um momento De economia de energia Mas eu preciso entender Que aquela tristeza Ela tem um tempo Porque se ela não for tratada Se ela não for Se eu não trouxer uma reação Aquilo vai se tornar Uma depressão E a depressão Ela pode me trazer Um isolamento Enfim, uma série de coisas E aí já se torna patológico Agora, mesmo patológico Pode ser tratado também Eu creio E aí eu não quero Só defender a psicologia Mas eu creio Que todo pastor Tem condição De tratar as suas ovelhas Seja na tristeza Seja na depressão A questão é Eu tenho que estar disponível Gasta tempo Demora mesmo A gente Para poder tirar um paciente Da depressão Às vezes você fica Um ano com ele Seis meses E olha só Para você ficar seis meses Recebendo a tua ovelha Falando a mesma coisa Chorando E às vezes o cara Não tem paciência Ou às vezes não tem tempo Para isso Então se é um caso desse Procure uma ajuda profissional Mas que as emoções As precisam ser vividas E algumas tratadas Isso aí é normal O que vocês acham Em relação Na vida de um cristão Do servo de Deus Que mais leva ele Ao desânimo Quais são os obstáculos Quais são as experiências O que leva o cristão A viver o desânimo Rapidamente Cada caso é um caso Então por exemplo Você é o que você chegou Você construiu até aqui Você traz uma carga genética Você traz os ensinamentos Que você tem da sua família Ok O aprendizado com a sua família E você tem a cultura Que você está envolvida Diante disso Você já criou Quem é o Pablo Agora Devido às lutas Às dificuldades Cada um vai reagir De forma diferente Algumas pessoas Conseguem reagir bem Ao fato dela Com relação a perdas Outras pessoas Têm uma necessidade Muito grande De ser aprovado Pelo outro E a não aprovação Traz nela Uma tristeza grande Algumas pessoas Não aprenderam A lidar com perdas E qualquer perda Para ela É quase assim Se eu perdi Eu não vou conseguir Ganhar de novo Eu sou incapaz E isso vai levando Ao desânimo Parece então Que tem a ver Muito com a expectativa Da vida Humana Mas aí entra Toda uma carga espiritual Também A gente não pode negar E às vezes também O cara pode ficar desanimado Por falta de ferro De alimentação Também tem esse lado Além das expectativas frustradas O corpo Se não houver Uma boa alimentação Provavelmente Pode levar um desânimo Pode levar um desânimo Também Os hormônios Os hormônios Tudo pode mexer Então assim Eu cheguei Nos meus 22 anos Eu fui fazer o exame Rapaz Estava tudo Eu só A grande verdade É o seguinte Depois de uma certa idade A única coisa que sobe É a gengiva Meu irmão As taxas Ficam todas alteradas Então eu tive que Eu tomo uns 8 comprimidos De manhã E 8 à noite Para poder funcionar Mais ou menos Nem bem não Por quê? Por causa de hormônio Por causa de uma série de coisas É Isso influencia muito O corpo também fala muito E mexe muito com o ânimo da gente Agora Não sei como é que a gente está de tempo Mas Uma coisa que seria legal A gente falar É na questão De que o ânimo Pode estar Muito junto Da questão da confiança Por quê? Porque quando você tem Uma queda de confiança Inevitavelmente você perde Perspectiva daquilo Para onde você vai caminhar E essa perda de perspectiva Te faz embotar Você já não sabe mais Se vai conseguir alcançar Você já não sabe mais Se aquele lugar que você quer atingir Ele será atingível Ele se sabota E aí o desanimo Começa a haver auto-sabotagem E aí você sai Para uma porção de circunstâncias E a confiança Ela está muito ligada A fé Como disse o Rafael no início Porque a fé Ela tem a capacidade De gerar De renovar A confiança Tanto que Paulo faz Aquela brincadeirinha As tribulações Trazem a perseverança A perseverança Trazem a paciência A paciência Trazem a fé E aí ele vai montando É interessante que nesse meio tempo aí Que Paulo está tratando Dizem Romanos capítulo 5 Ele não ausenta a tristeza Isso Porque nenhuma pessoa Fica alegre Na tribulação diretamente Ele vai falar que se alegra Na tribulação Mas nenhuma tribulação Você se alegra Na perspectiva Do contentamento Exatamente Mas a alma em si Nenhuma alma Tem prazer Na tribulação O apóstolo Paulo Ele começa tratando Da justificação Dizendo que Ao ser justificado Mediante a fé Temos paz com Deus Por nosso Senhor Jesus Cristo Então ele está refletindo Na perspectiva transcendental Isso Aí ele vai falar Pela qual também temos acesso A essa graça E nos gloriamos Na esperança da glória de Deus Não apenas nisso Nós não apenas nos gloriamos Na esperança da glória de Deus Mas também na própria tribulação A tribulação é motivo de glória Por quê? Aí tem um porquê Porque a tribulação Produzir Perseverança O pomone Essa palavra grega Que tanto aparece Na versão atualizada Como Perseverança Como na corrigida Como Paciência Ela tem o sentido De produzir em você Uma consciência De certeza E capacidade de passar Por isso Exatamente Então Produz Produz paciência Ou perseverança Perseverança Produz Experiência Experiência Esperança E a esperança Não traz confusão Por quanto O amor de Deus Foi derramado No nosso coração Pelo Espírito Santo Mas sempre que está ligado Ao transcendente Então Quando nós olhamos Para o contexto Do ser humano Com aqui Com agora O desejo do ser humano É desanimar mesmo Se ele ficar preso No aqui No agora Ele vai ficar Literalmente escravo Talvez por isso Paulo diga Que se eu espero Em Cristo Somente para esta vida Eu sou mais miserável Porque a minha perspectiva É muito curta A gente vive dentro De um contexto É que a vida Está escravizada No aqui No agora E isso É algo que mata O desejo do ser humano Até mesmo De se enxergar Muito bem Olha aí Queremos aqui Ampliar um pouquinho Da sua visão Você que está aí Me assistindo Queremos dilatar Sua percepção espiritual Para você enxergar Além da vida Ter esperança Pós-morte E vencer Todo o desânimo Vamos para um break Tem mais 12 blocos Pela frente Não sai daí Antenados Vai e volta Já Já Estamos de volta Com muita alegria Antenados Na geral Ensinando a você A vencer Todo o desânimo Que você passa No seu dia a dia Estamos sujeitos A viver desânimo Até aqui Temos falado Sobre isso Homens de Deus Que passaram Pelo desânimo Que venceram Também Através Da fé Da perseverança Vamos falar um pouquinho Aqui sobre fé Porque a gente está falando Sobre desânimo Que faz parte Da vida De muitos seres humanos Agora A fé está para além disso Porque muitas pessoas Também acabam Achando que a fé Tem a ver com as emoções Tem a ver com sentir E aí ela fica desanimada Ela acha que está afastada De Deus Porque está desanimada Ela acha que está Distante de Deus Está desviada de Deus Porque está sentindo Desânimo Depressão Só que a fé É fidelidade É muito mais Do que sentimento Se Abraão Pensasse que a fé Fosse Baseada nas emoções Com 90 anos Que ele foi receber ali Ele e a esposa ali Ele ficou desanimado Com certeza O pai da fé Ficou desanimado Com certeza E aí Pastor Como é que a gente pode entender Essa coisa da fé Que não tem a ver Com as emoções Então eu vejo assim Pastor Jansi Tôs um exemplo maravilhoso Jesus no Getsemane Ele teve as emoções dele Ele sentiu tristeza Tristeza de morte Ele ficou deprimido Mas ele entendeu Que havia uma missão Que era muito maior Do que os sentimentos dele Então ele preferiu Confiar Ele disse Contudo seja feita A tua vontade Quando você pensa Em Jesus na cruz Quando ele olha Para todas aquelas pessoas Que a maioria Estavam debochando E odiando ele ali Ele tem um amor Muito maior Do que tudo aquilo ali Do que todo o sentimento dele Que era o amor E a confiança Que ele tinha no pai Que ele olha Para aquelas pessoas E fala Pai Perdoa Porque eles não sabem O que fazem A fé O cumprimento A certeza do cumprimento Da missão Quando ele olha E fala assim Com toda tranquilidade Nas tuas mãos Eu entrego o meu espírito Com a convicção De que a missão Estava cumprida Eu acho que a fé É isso É saber que acima Das minhas emoções Dos meus desejos Das minhas fraquezas O Senhor O Senhor está usando Está me fazendo Adiantar Ou crescer No cumprimento Da minha missão E que a cada dia Eu tenha certeza Como nós lemos No próprio texto De João 16 Capítulo 33 Ele vai dizer Olha Tem de bom ânimo Eu venci o mundo Então Há uma perspectiva Da nossa parte De confiar no Senhor Porque a vitória Já nos foi Já nos foi garantida Então A cada dia O Senhor está usando A minha vida Eu acho que fé é isso É você ter a convicção De que o Senhor Está usando a minha vida Há uma missão Muito maior Do que os meus Próprios sentimentos Aquilo que eu creio E que essa Essa vitória Ela já está garantida Então eu não tenho Dúvida da vitória Porque Cristo venceu Por mim Ele morreu Ele ressuscitou Ele me garantiu A vitória E eu sou fruto disso Então é você É renovar e confiar Ainda que eu não esteja vendo A vitória acontecer Mas ela está acontecendo Isso que é interessante Eu vou falar sobre isso Que a fé está para além Daquilo que eu sinto Porque se eu basear Minha fé naquilo que eu sinto Eu vou estar igual Uma montanha russa Lá em cima e lá embaixo Lá em cima e lá embaixo Porque as emoções Elas podem variar Como as estações do ano Então eu não posso ser guiado Pelo que eu sinto Eu sigo pelo que eu creio A fé A fidelidade Isso que é fidelidade A fé, pastor Pablo Ela não exclui As dores da vida A fé nos ensina A ganhar com a perda Sem perder as doçuras da vida A fé não exclui As dores que nós temos Quando nós olhamos Para o capítulo 11 De Hebreus Ali que vai tratar Dos heróis da fé Todos aqueles homens ali A semelhança de Jesus Foram homens de dores Foram homens que passaram Por aflições Começando com Abel E passando pelos homens Todos do Antigo Testamento E mesmo aqueles que Morreram a fio de espada Pela fé apagaram fogo Fecharam a boca dos leões Você vai passar por todos Esses homens que Sofreram Que tiveram As suas emoções Provada ao extremo O apóstolo Paulo Por exemplo Em 2 Coríntios Capítulo de número 4 Versículo De número 15 Ele vai tratar De alguns pontos Vou ler o texto todo Ele vai dizer Tudo isso é para O vosso benefício Vou ler a partir Do versículo 14 Apóstolo Paulo diz o seguinte Temos certeza De que aquele Que ressuscitou O Senhor Jesus Dentre os mortos Da mesma forma Nos ressuscitará Com ele E nos apresentará Convosco Ele está olhando Aqui para o ser humano No seu estado Não glorificado Tudo isso é para O vosso benefício Para que a graça Que está alcançando Mais e mais pessoas Faça transbordar As muitas ações Da graça Para a glória de Deus Portanto Não desanimamos Olha aqui Não desanimamos Ainda que o nosso Homem exterior Se corrompa Olha aqui Ele está tratando Do ser humano Corromper Ele vai dizer Que o ser humano Ele vai envelhecendo Ele não apenas Vai envelhecendo O ser humano Tem aquilo que é próprio Da corrupção Da sua humanidade Ele vai adoecendo Ele fala Não desanimamos Ainda que o nosso Homem exterior Se corrompa Ainda que o meu corpo Venha a padecer De um câncer Não desanimamos Ainda que o meu corpo Venha a padecer De qualquer que seja a doença Não desanimamos Porque ele prossegue Ainda que o nosso Homem exterior Se corrompa O nosso Homem interior Está Em plena renovação Dia após dia Pois as nossas Aflições aqui Leves E passageiras Estão produzindo Para nós Uma glória Incomparável De valor eterno Sendo assim Fixamos os nossos olhos Não naquilo Que se pode enxergar Mas nos elementos Que não São vistos Pois o que é visível São temporais E o que é invisível São eternos Isso aqui Por si só É elemento suficiente Para levar a alma Daquele que está abatido Meu irmão Ao céu O salmista Por exemplo Salmo 42 Diz Porque te abates Oh minha alma Ele refletindo Por que te perturbas Dentro de mim Espera em Deus Ele chama A si mesmo A razão E a olhar Para além das dores Para além do momento E olhar para o Criador Espera em Deus Pois eu ainda O louvarei Eu acho que isso é fundamental A fé Ela tem a capacidade De perpassar A transitoriedade Da circunstância Ela tem o poder De pela convicção Ir além daquilo Que circunstancialmente Nos envolve O sentimento É circunstancial E por isso Que a fé Precisa ir além Do sentimento Porque ele está ligado A convicção Daquilo que eu tenho certeza Paulo vai dizer Que Abraão Esperou Contra a esperança Tudo levava a descrer Tudo levava a descrer Ele era velho Estava num lugar longe A mulher dele também Estava velha Tudo não podia Não era possível Que acontecesse aquilo Agora há uma questão Mas há uma questão Muito importante Da questão da fé Que ela está ligada A confiança E a confiança Está ligada A realização Isso que nos faz Perpassar a circunstância E ir na direção Daquilo que a gente crê Ele precisa ser realizador E não ficar de palavra Porque toda fé Impulsiona A uma realização Sai da tua casa E da tua parentela O Abraão poderia Ficar o tempo todo Ali pensando Não, Deus vai me dar E eu vou ficar aqui esperando Não, não tem isso Sai da tua casa E da tua parentela Vai lá e fala Com o faraó Diz para Moisés Tudo que tem a ver Com fé Precisa vir seguido De uma realização Na direção dessa fé Porque é nessa tradução Que se faz na realização Que a minha confiança Toma força E ela toma Ela toma forma Porque é o meu passo de fé Eu gosto muito De comparar sempre Com o condor Se eu não me engano Que é aquela ave Que chega na beira do abismo Ele não bate asas Ele se lança no vazio Ele sabe Que ele tem que dar Aquele passo No vazio Nada lhe diz Que ele vai conseguir Ser amparado Não tem nada lá embaixo Mas ele se atira E abre os braços E espera chegar A corrente de ar quente Então você vê Como é que A confiança está ligada A uma realização Na direção dessa fé Pegando esse gancho Do Johnson aqui Acho que é legal A gente também dedicar Que a gente está falando Sobre a causa do desânimo E que dá para se desanimar O cristão pode passar por isso Agora As ferramentas De catapultar a pessoa Para sair desse desânimo Vamos falar aqui Um pouquinho Sobre essas ferramentas Uma dessas O Johnson falou aqui Sobre essa ótica do futuro Essa capacidade de crer De dar o passo De andar De não se entregar Para o desânimo De não Se amarrar E se deixar levar Porque as pessoas Acabam se deixando levar E ficam dentro do quarto Trancada Achando que vai vencer O desânimo parada Quando na verdade Vencer o desânimo É agindo Indo contra a esperança Justamente Não tem como negar Que o mundo Ele é um ambiente hostil Para todo mundo Principalmente para o cristão Principalmente para o cristão Ele é um ambiente hostil O mundo está voltado Para as coisas Que ofendem A santidade de Deus A grande verdade é essa Então nós habitamos Num mundo hostil E o diabo não dá trégua A Bíblia diz que Ele veio para matar Roubar Destruir E que ele está Abramando como um leão Está tentando buscar Uma brecha Para que ele possa Entrar E trabalhar Ali E nessa brecha Eu lembro Quando eu era menino O pastor fez uma justação De que Às vezes Por um único buraquinho Passa um Um soldado Numa muralha Um único buraco Só que ao longo do tempo Ali vai passar Uma Um exército inteiro Então às vezes Uma brecha aberta Ela vai trazer Problemas na nossa vida Lá na frente Enfim O diabo não dá trégua Então o que eu entendo Que Porque viver nesse mundo É um mundo De conflito O único momento A única forma De eu ter paz Nesse mundo É você Estar repousando Em Cristo Que é um momento Assim É a paz No meio do conflito Eu tenho dificuldade Eu tenho lutas Eu tenho coisas Que me desafiam Enfim E como é que eu vou fazer isso Descansar em Cristo Algumas coisas Já foram faladas aqui Eu tenho um alvo A seguir E esse alvo Eu preciso estar focado Nesse alvo Eu tenho que entender Quem eu sou Qual é a proposta Que Deus tem pra mim Nesse mundo E pra onde eu estou caminhando Paulo falava Que nós somos forasteiros Nessa terra Então esse lugar Não é o meu lugar Não é o lugar Onde eu tenho que Me preocupar Em criar raízes Verdadeiramente Eu estou passando Por esse mundo Eu trabalho Eu estudo Eu vivo aqui Mas a minha A minha pátria É celestial Eu tenho que focar Uma das coisas Que as pessoas perderam A esperança É que não se fala mais Na volta de Cristo Na mansão celestial Na nossa nova morada Que um dia o Senhor Virá nos buscar E que ainda que eu morra Nesse tempo Em desonra O Senhor irá me honrar Por exemplo Como a gente vê Na passagem de Estevão Que a Bíblia fala Que o Senhor Jesus Estava à direita do Pai Em pé Ou seja Você só fica em pé Quando você quer dar honra Pra alguém Quando chega uma pessoa qualquer Tudo bem Tudo bem Mas quando é alguém Que te agrada Você fica de pé Pra receber aquela pessoa Então É a gente ter esse foco Eu preciso Pra renovar a minha fé Me encher do Espírito Santo Efésios 4.30 Vai dizer Não entristeçais O Espírito Santo de Deus Pelo qual fosse selado Aí você pega Em Efésios 5.18 Não vos embriagueis Com vinho Mas enchei-vos Do Espírito Santo Como? Salmos Leitura Oração Reunião de oração Palavras abençoadas Exercício de fé Exercício de fé Eu acho que a forma de você Sair do vazio É você Vou usar um termo aqui Bem grosseiro Como o antigo pastor meu usava Mas eu achava interessante Você tem uma overdose de Bíblia Overdose de igreja Overdose de oração Overdose de comunhão Com os irmãos E você entender que Lá fora o ambiente pode ser hostil Mas aqui é um ambiente agradável De fé E de paz Maravilha Quero ouvir o Rafael também No próximo bloco Vamos aí finalizar com chave de ouro Não sai daí Antenados Cadê a dois Um pro três aqui Vamos lá Vou chamar o break nesse momento Finalizamos aqui Fazendo um resumão Não sai não Viu Antenados vai e volta Já Já Estamos de volta No quarto e último bloco Falando sobre desânimo Eu estou me sentindo mais animado Já depois desses três blocos Com as palavras abençoadas aqui Todo desânimo Foi embora Porque estamos aqui Baseado na fé Que é a fidelidade Ouvindo, salmodeando, crescendo E tendo comunhão Rafael E aí Como é que faz para vencer o desânimo? Quais são as ferramentas aí Que você daria aí Para o Brasil nesse momento Para poder Eu destacaria Que o ânimo Em si Ele trata do equilíbrio Do ser humano Desânimo Trabalha com o desequilíbrio Que o ser humano Está experimentando No seu próprio ser Em determinados casos Então acho que é importante Nós caminharmos De forma equilibrada Sobretudo Lidando com as coisas Ao nosso redor Com discernimento A gente estava tratando Aqui em off Sobre a questão Das redes sociais Tem pessoas que vivem O tempo todo Enfurnado nas redes sociais Enfurnado na televisão Totalmente Apática com a sua vida espiritual Com a sua vida com Deus Vai ficar desanimado Não tem como Não ora Não leis escrituras sagradas Não vivem em comunhão Com os irmãos Hoje existe a ideia De que é possível Eu ser igreja Na minha individualidade Quando a Bíblia sagrada Jamais emprega Uma única palavra sequer Para o indivíduo Ser igreja nele sozinho Não tem como Você ser igreja sozinho Você é igreja Quando você está Num ambiente Envolvido com outras pessoas Até porque a figura Mais usada Pelo apóstolo Paulo Para a igreja É o corpo O que eu sou No máximo sozinho É um membro E aí se eu for usar A linguagem que o apóstolo Paulo Utiliza lá em Efésios O edifício Eu sou um tijolo Simplesmente Edifício Eu sou juntamente Com tantos outros tijolos Que formam o edifício Então É importante que nós Sejamos pessoas equilibradas E aí tem um segundo ponto Importante Eu preciso do meu irmão Eu não consigo caminhar Sozinho Eu não consigo Triunfar sozinho Eu preciso de alguém Eu preciso caminhar Com alguém Eu preciso estar Em comunhão Com a igreja Isso é fundamental Um dos textos Extraordinários Foi até citado aqui Pelo pastor Daniel É de Efésios capítulo 5 Que o apóstolo Paulo Vai falar sobre Ser cheio do Espírito Santo E aí ele usa O contexto do coletivo Falando entre vós com Falando entre vós com Ou seja A medida que eu me envolvo Com o meu próximo Eu sou capaz de falar E ouvir Eu ao mesmo tempo Que eu animo Eu também recebo Animado Então existe aqui Um tanto dá Quanto receber E o ambiente coletivo E o envolvimento No seio da igreja É fundamental Para que a pessoa Que está passando Por alguma dificuldade Pode ouvir Pode ouvir Também pode falar Eu entendo que Uma forma de você Animar a pessoa É você Não se mascarar Na sua realidade Você olha para os Alcoólicos anônimos Quando eles chegam lá Numa A Eles falam Das suas dores E aquele que está chegando Pela primeira vez Fica ouvindo Então ele é animado No seu desânimo A falar das suas dores E ali você tem ferramentas Para transformar A sua própria realidade De acolhimento Exatamente E quando você encontra Esse ponto aqui Que eu acho interessante É quando você é capaz De abrir a sua boca Diante daquilo que você Está ouvindo de outra pessoa Que também está passando Pela mesma situação Você tanto é amparado Como você oferece Elementos de amparo Bacana aqui né Daniel As ferramentas estão sendo Boas aqui Acredito que tem gente aí Vai pegar Vai guardar Vai viver Vamos fazer um resumo aqui Daniel falou sobre samudiar Sobre ler a palavra Orar Rafael falou aqui Sobre comunhão Sobre ter relacionamento É importante isso Essa pedagogia Do relacionamento Que tem um poder tremendo Um remédio Para a alma Uma outra coisa Pablo que eu queria Só acrescentar É que nós temos Uma outra ferramenta Valiosa nas igrejas O gabinete pastoral Querido Se a igreja soubesse Como é importante No momento que você Começa a sentir Que tem alguma coisa errada Procurar o seu pastor Porque o pastor Está ali capacitado Para isso Ele é um homem Capacitado por Deus Ou então O que aquele homem Está fazendo ali Meu Deus Ele é capacitado Por Deus Ele foi ungido Outros pastores Que trouxeram uma história E puseram a mão Sobre aquele homem Ali Se eu não creio Que aquele homem É um homem de Deus O que aquele homem Está fazendo ali Então assim Eu tenho um gabinete pastoral Para eu contar Para eu abrir Meu coração Para eu poder Colocar minhas feridas Expostas ali Para que ele ore comigo Para que ele me direcione Para que ele me oriente Para que ele me ajude A tratar Faz parte disso É um pai que está ali Quando a igreja Entende isso Agora a grande verdade Que a gente A gente procura Até as redes sociais A gente fala com o irmão Na cantina Mas não conversa com o pastor Aí só vem Quando o leite está derramado O casamento já foi embora O ministério já foi embora O filho já foi embora E a gente Ou então já está em depressão E não tem mais ânimo de sair Tem tratamento? Tem Só vai ser mais difícil Mas o pastor também É uma arma valiosa De tratamento Muito bom aí, Jansi Dá mais uma Eu acho que uma ferramenta Muito bacana Eu gosto de falar de duas coisas A primeira é que A Bíblia nos ensina A olhar para trás E ver tudo aquilo Que Deus já fez Amém A fé Que a gente Falou muito Que está ligada à confiança Ela é em cima Da fidelidade Quero trazer à memória Tudo aquilo que pode Me dar esperança Maravilhoso isso Pode me trazer a esperança Quando Deus Manda fazer isso Ele renova O espírito Daquele que está desanimado Eu percebo Que Deus é capaz Porque já foi capaz Eu não estou fazendo Uma aposta Eu estou trabalhando Em cima daquele Que fielmente Já mostrou Que é Capaz e poderoso Para realizar Muito além Daquilo que eu posso Pedir Ou pensar O melhor não está por vir O melhor já veio O melhor já veio E eu posso me sustentar nisso Porque ele é poderoso Para isso E uma outra Uma outra ferramenta importante É aquilo que No primeiro capítulo No primeiro versículo De Salmo No primeiro capítulo Perdão E ir nela meditar Dia de noite O que vai acontecer Será como árvore Plantada junto a ribeiros E tudo o que fizer Será próspero Paulo fala também sobre isso Tudo que é puro Santo Amável Nisso pensai E tem um minutinho Que a gente não tem vontade Grande como sempre Todos os dias 17 horas Aguardo você aqui Até a próxima Deus poderoso O Deus que tudo pode fazer E o controle de tudo está Nas mãos desse Deus Nas mãos de Deus